Vocês, não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que vem cá Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Por meio do meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando só assim Somos a ti Por quantas vezes Me dá raiva te querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu Só o amor que por encanto aconteceu E só assim eu perdoo Nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve as tuas crises Em outras poucas não continuo te esquecer Só nós Por quantas vezes Me dá raiva te querer Quero ouvir bem 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 Pra tentar te esquecer Quero ouvir bem Quero ouvir bem Quero ouvir bem Quero ouvir bem Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus desejos E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras poucas não conte eu E é assim que eu perdoo os teus desejos Obrigado